Fala galera, vamos para mais um vídeo da família Oliveira, hoje a rotina está sendo, hoje é um vlogzinho de rotina, gente A Bela acabou de chegar, a mãe está mais seu banho, né Bela? E eu estou aqui, já fiz um arroz, um feijão, a patroa fez um, dois, dois E eu estou aqui, com essa bagunça ainda, nossa, olha a bagunça que fez Eu acabei de temperar, eu acabei de cozinhar o feijão também, tirei, tem que lavar tudo, limpar tudo Mas sabe como é que é, né gente? Cozinhando, dá bagunça, não tem jeito Eu vou cozinhar os tomates para fazer um molho, o tempero já está lá E a minha pequena vai pentear o cabelo agora Só que eu estou esperando a mamãe, porque eu vou fazer um penteado Vai fazer um penteado? Uhum E? Uhum Hoje é dia de gravação, né? Sim Você é o canal? Sim É galera, ela também tem o canalzinho dela, vai lá Não deixa de passar por lá Bebe Oliveira Isso aí Então vamos continuar aqui na rotininha, porque hoje o dia é de rotina com vocês Vamos voltar a colocar bastante vídeos aí No da família Mamãe hoje também vai gravar um videozinho para vocês bom aí de limpeza Para quem quer dica de limpeza do tapete E a gente vai colocar aí para vocês também Beleza? Sim Vamos que vamos galera Fala galerinha Gente, ó Arroz prontinho Feijão prontinho Estou fazendo molho E estou dando uma limpezinha para tirar já a bagunça Enquanto isso Nós temos aqui A mamãe Fazendo o penteado da Bela Descabelada, né? Muito obrigada Daqui a pouco a gente mostra ela penteada E aí Bela, vai fazer o que hoje? Hein? Vai fazer o que hoje? Ah, está comendo também, né? Está se arrumando para gravar? Sim Então daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho da rotina Amorando o alho Para fazer o molhinho O molho Já está aqui E agora a gente vai Repara o fogão não, gente Então está que é uma beleza Daqui a pouco a gente faz uma mágica Ela aparece tudo limpinho Dá uma mexidinha Deixar alorar só um pouquinho Daqui a pouco eu mostro o molho para vocês Bom galera, o molho está aí Ó Agora é só deixar ele engrossar mais um pouquinho E dar uma cozinha Conforme ele ferve Ele fica mais Mais vermelhinho Muito bom, muito saudável Para quem não pode comer estratos de tomate Isso aqui é uma maravilha Mamãe agora está dando uma ajuda A mágica chegou A mágica chegou A mágica está aí, gente Está começando a dar forma na mágica A mesa já está limpa Falta só a louça O fogão O chão Aí a mágica vai se formando Tem bastante louça Nossa, essa panela está dando até vergonha É mágica Eu vou botar aquela misturinha de picarbonato aí com sal Com quando que vai sair E sair tudinho Essa panela está terrível Mas vamos que vamos E o molho já está quase ficando pronto A Bela já está arrumada, gente Dá um tchauzinho para a galera aí Só que está com borradinha aqui Mas ela já se arrumou para gravar A mamãe está ali comendo E agora E agora a gente vai fazer alguns shots Para a Isabela Mas eu não sei Se eu consigo Gravar ela fazendo esses shots, gente A menina que gosta de cosquinha Já ouviram falar? Ai, meu Deus do céu Eu gosto de dentes Não podemos fazer cosquinha com ela Com o celular na mão As filhas dela estão tudo aí, ó Tudo olhando, ó Aqui, Amel Vocês conhecem a Amel, gente? Essa é a filha da Isabela É a Amel Um amor de pessoa Também acho Não chora Não fala que está com fome E parece de verdade, gente Parece de verdade? Então vamos gravar? Será que eu consigo pegar o bunzinho Você fazendo? Acho que dá, né? Vou tentar E foi isso aí que saiu, ó Pra hoje Um nockzinho Recheado, gente Recheado, ó Uma bolinha Tá? Agora está lá no fogo esquentando A água Pra gente Botar no pratinho E comer com um molhinho De Linguiça Perfeito Queijinho enralado Está ali no canto E a patroa está só esperando Falando que está cheio de fome Aqui, ó Olha, Leite Está com fome? Não é pouca, não Está com muita fome Ou pouca fome? Muita Daqui a pouco eu como um molho todo Daqui a pouco eu mostro pra vocês No prato, galera Agora, gente É hora de apreciar Esse aí É o nhoque Ó Vou cortar uma bolinha pra vocês Pra vocês verem, ó Ó Dentro, ó Ó Olha o queijo, ó Olha o queijo cortando lá, ó Ó Olha o queijo, ó Olha dentro dela, ó Ó Dentro dela é só queijo, gente Ó Perfeito Até salivei Olha lá, ó Ó Só queijo, ó Ó Viu? Esse é o da mamãe Está feliz agora? Ainda não A Bela está ali Fazendo as filmagens dela Dá um tchau pra galerinha, filho Só nas filmagens dela, ó E assim É o nosso dia Né? É É o queijo Já pode? Já pode? Eu quero tirar foto Do meu prato Então já voltamos Vim mostrar pra vocês A mágica feita Fugão limpo Mesa Limpa E Pia limpa Alguma baguncinha ali atrás Que depois vai sair do escorredor Mas a pia está limpa É isso, galera Trabalho comprido Muito comprido Por assim, não Né, dona patroa? Fala aí Fala aí Conta aí Gente A pessoa Teve coragem De Jesus do céu Ele quebrou um copo Debaixo Da pia Pra quem é dona de casa Sabe o que é um Debaixo da pia, né? Cheio de vasilha Pra lavar Aí lavamos Todas as vasilhas Ele foi lá E quebrou outro copo Em cima da pia Ou seja Tem um saco De vidro aqui Pra jogar fora Amanhã E duas pessoas Mortas de tanto limpar É isso que ele me arrumou Hoje, gente O nhoque saiu caro Tu rir, né? Mas Saiu, gente Saiu a pia Saiu Em cima da pia Que ele quebrou um copo Em cima da pia também E assim vai Então é isso, galera Seja curtindo um pouquinho Do nosso dia aí Não se esqueça De dar o like Se inscrever no canal E lembrar Que ativa o sininho Que a gente vai começar A postar vídeo novamente Né, dona patroa? É isso aí O próximo é do Não sei Do slime É Vamos tirar o slime Do tapete É que eu não sei Qual vai vir primeiro Mas é isso Esse vai vir primeiro Mas eu já vou postar amanhã Então tá Então O próximo é do slime É isso aí, galera Então Até o próximo vídeo Tchau